Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe a resenha das novas cores do batom ultramatte da VON. Tem resenha já aqui no canal de todas as outras cores, tá? Vou deixar o link aqui na telinha, no box de informações. Eu não ia fazer resenha dessas novas cores, mas vocês me pediram tanto que eu resolvi ceder. Então, recentemente a VON lançou seis novas cores, uma mais linda que a outra, vocês vão amar. E eu vou mostrar mais detalhes, como que a cor fica de pertinho, de longe, mostrar o batom, tudo certinho, do jeitinho que vocês gostam, tá? Mas antes de começar, não esqueça de me seguir lá no Instagram e no Snapchat, tá? Que eu tô sempre por lá. É Jana Taparel com dois Fs. E também não esqueça de se inscrever no canal, tá? Que eu tô sempre postando vídeos novos por aqui. Então, vamos lá pra resenha. Então, gente, os batons, eles continuam, assim, iguais em questão de acabamento. Eles continuam muito aveludados. Eu gosto muito dessa linha ultramatte da VON, porque eles são muito aveludados, muito pigmentados, duram bastante nos lábios, não fica aquela coisa muito seca, sabe? Então, eles continuam exatamente iguais, só que com novas cores, né? Então, vamos começar. Então, eu vou começar mostrando pra vocês. Eu vou começar pelo Nude. Ele é um nude mais com um fundo de marrom, muito bonito. Eu gostei bastante. Eu tô muito nessa vibe aí de batom mais nude, mais puxado pro marrom. Tô gostando muito. E essa cor, eu acho que a VON acertou em cheio. Combina com todos os tons de pele. Gostei bastante. A segunda cor que eu vou mostrar pra vocês é o Fússia Ultramatte. Ele é como se fosse um pink, assim, bem fluorescente, sabe? Eu gostei bastante. Eu usei. Na entrada de algum dos vídeos, eu acho que do último vídeo de unhas decoradas, eu tava usando ele. E, assim, na hora que você passa, você pensa, ah, não gostei muito. Mas quando eu vi no vídeo, eu amei. Eu pensei, meu, eu preciso usar mais vezes essa cor. Ela é mais fluorescente mesmo, mais chamativa, mas eu achei muito bonita. Eles lançaram também a cor Coral Ultramatte, que é um batom com um fundinho de laranja. Eu adoro usar batons nesses tons, assim, principalmente no verão, que é onde a gente gosta de se soltar mais. Que a gente gosta de se jogar mesmo nas cores, né? Então, esse coral eu achei perfeito agora pro verão. O batom que eu tô usando agora é o Lilás Ultramatte, que é esse daqui. Ele é lindo. Ele é como se fosse um rosa com um fundinho de lilás, assim, mais puxado pro clarinho. Eu prefiro usar batons nesses tons, quando eu tô com, assim, base, com a pele mais bem feita. Porque eu acho que destaca mais e acaba deixando mais bonito. E eu achei bem fofo, bem delicado. Eles lançaram também a Cor Rosa Ultramatte, que é um rosa, assim, não tão florescente, não tão chamativo como o Fússia. E nem tão clarinho. Ele é um rosa normal, que você pode usar tanto pro dia quanto pra noite. Confesso pra vocês que eu não ando usando, assim, muito batom nesse tom de rosa no dia a dia. Mas eu gostei muito. Quero ver se eu invisto mais em tons, assim, porque ele fica muito lindo nos lábios. Tanto pra pele clara, quanto pra pele morena. Achei lindo. E para finalizar as novas cores dos batons Ultramatte da Avon, tem a cor Uva Ultramatte. Isso, sim, é poderoso, né? Tava faltando nessas novas cores, assim, um batom bem escuro, bem poderoso. Eu adoro. Então, esse daqui é a Uva. Quando eu olhei, parecia um marrom bem escuro. Mas, na verdade, ele é uva mesmo. Quando você passa, ele fica um roxo bem escuro. Muito lindo. Destaca bastante. Eu sempre falo, quando você tá com preguiça de fazer aquela maquiagem poderosa, passa, assim, faz uma pele bem feita, passa máscara de cílios e um batom escuro que você vai arrasar. Eu amei. Eu acho que esse daqui é a minha cor favorita. Com certeza eu vou usar muito. A Avon arrasou nas novas cores dos batons Ultramatte, né? Eu amei, gente, vocês. Eu acho que esses batons estão saindo muito, porque todo mundo gosta, né, de batom mate, que não fica melequento, nem nada do tipo. Então, fez tanto sucesso que a Avon resolveu lançar novas cores. Eu amei, né? As clientes também agradecem. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. E se você não viu a resenha das outras cores, tem no vídeo que eu deixei aqui no box de informações e aqui em cima também, tá? Então, nele eu mostro todas as outras cores. Então, fica uma resenha super completa agora de todas as cores dos batons Ultramatte. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do gostei aqui, tá? Pra me ajudar de compartilhar com as suas amigas. Se você for revendedora, compartilha com as suas clientes também. É uma forma de elas conseguirem ver como que fica realmente a cor nos lábios, se fica legal ou não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão enorme e até amanhã. Tchau!